Olá, olá, olá ririro! Olá, olá! Olá, olá! Olá, olá! Olá, olá! Olá, olá! Olá, olá, olá! Vamos começar o nosso dia com muita alegria. Já estamos preparando para ensaiar um multishow. Aqui tu tá dando um tapa na mulher. Está ficando belíssima. Vou ensaiar um multishow, gente. Tô amando que vocês tão amando a música. Tô amando que vocês tão postando as coisas. eu tô muito feliz, prometo que hoje eu vou fazer a coreografia e postar aqui pra vocês de mexe a cabeça vocês vão gostar que eu vou encontrar com o Lucas Souza, responsável pela coreografia, responsável por todas as coreografias da minha vida aquela coisa linda tá linda aqui, você botou o que? da linha do azul? foi aqui bom dia que é boa tarde, que eu cheguei agora mas é bom dia, boa tarde, bom tudo chegando aqui pra encerrar no Multishow boa noite olha só posso fazer o teste? boa noite, galera boa noite como você chama? Sheila 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 de energia boa vamos preparar aqui pra fazer o teste já já falo com vocês Dico como é a coreografia? coreografia deixa eu fazer meu teste vá, vá eita eita dança Sheila, ensina ele eita 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 Dico, dança aí pra mim gostoso que gostoso que gostoso que gostoso que gostoso que doido hein, Kito como é a coreografia? como é a coreografia, vá eita a coreografia tá linda é isso aí você luçosa ó isso inventando adoro ensaio aqui com essas pessoas maravilhosas vai tá ficando lindo hein menino bom menino bom coisa linda vocês não pedem pra esperar gente opa, minha orelha como tá minha orelha já tá dizendo cheguei agora do ensaio do Multishow ai, como vai ser lindo vocês não podem perder vai ficar muito lindo muito lindo mandar um beijo pra Pedro Pedro Sequim nosso diretor amado toda a equipe do Multishow esses meus amigos queridos tem um tem uma turma boa ali nessa galera que é massa e vocês vão amar vocês não podem perder tem uma homenagem linda eu vou cantar com pessoas que eu amo vai ser muito lindo muito lindo vocês vão amar assistam tá assistam bem bonitinhos eu tô toda saídinha fazendo stories o tempo todo tu já viu tô amando tava sentindo falta disso beijo tchau 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 Obrigado.